Agora eu tenho que me dar valor, me poupe né? LIBERDADE DE EXPRESSÃO Deixa eu falar filha da p*** EXPRESSÃO Quem não ouvir esse vídeo é um viado, by Wanda Tradutora Beleza galera, hoje eu estou aqui pra falar pra você sobre as garotas atuais Seja ela no Facebook, na vida real ou até mesmo na porcaria do Orkut Até você homem que espera sua mulher Ou melhor, a menina que você gosta garota, não sei, te responder lá no Face Tanto é que o Face já disse que ela viu a sua mensagem há 10 minutos e ainda não respondeu Cara, ou melhor, porra, isso é feio Aqui ó, pra quem faz isso A linha de pensamento feminina de hoje, aliás, antes não era né? Agora hoje, tá indo de mal a pior Falando do seu sexo oposto Ou seja, ela simplesmente acha que o homem deve ir atrás dela Mesmo eu não tendo a mínima ideia que eu goste dela Ou que ela exista É uma coisa antiga e me deixa furioso Porque sinceramente, não sei onde foram captar tanta mente sem noção Ou burrice tamanha, caralho Você tá lá no seu Facebook, tranquilamente, conversando com sua amiga Quando depois de uma semana, ela arruma um namorado Acabou amigo, acabou a amizade, viu? Parece que você não existe pra ela É um comportamento abixoso dela Que pra mim, é uma merda isso, entendeu? Garotas de hoje nem percebem que estão trocando amizades da sua vida Que lá na frente poderiam ser importantes por um macho musculoso Ou por um garotinho aí, riquinho, que parece integrante do Restart A falta de visão dessas mulheres é que elas acham que os caras estão com ela por amor Mas na verdade, estão por status ou por momento O que na verdade, elas também estão ficando por status Repara se ela quer ficar com o nerd da escola Ela quer passar a imagem de desejada Ficando com o mais lindão lá, o mais ricão E depois de 30 dias, quando esse namoro acaba Porque não dura mais que 30 dias Vão para o Facebook, fazer o que? Postar Caio Fernando de Abreu, é claro Porque as garotinhas começam a bancar as vítimas E insatisfeitas com tudo E todos É cada frase Agora eu vou me dar valor Mulher não se acha, se conquista É tanta criatividade Pra se fazer de santinha Que daqui a pouco o Facebook vai ser o céu Assim ó Cheia de anjinha Tomar no cu, meu Pô, fala sério, né? Aí o engraçado é nada É que depois que a garotinha é largada pelo macho viado Filha da puta Ou sei lá como vocês gostam de falar Ela volta das suas amizades Que legal, né? Eu acho que não É muito fácil Chegar lá no Facebook, cutucar Cutucar, né? Chamar lá Ah, meu amor Não é? Agora que seu macho te largou Agora você quer saber dos seus amigos Hum, lindo, né? Mais tarde, como se não bastasse Ao invés de marcar um encontro com os amigos Alarmar Mas eu vou marcar um encontro com os amigos Não Não é isso que ela faz Ela pega Faz o baile funk O caralho a quatro lá de dança pornográfica Dançar até o chão Show, show, show Ah, tomar no cu, meu Cadê a inspiração de Caio Fernando de Abril? Cadê essa porra? Subiu pela cabeça e desceu pela bunda Me explica isso, caralho O engraçado é que depois que ela chega do baile funk Pega todos Participa da bacharia toda Ainda posta as fotos delas bêbadas Lá no Facebook Consulta Aparecendo Aparecendo Açanhadinha Garotas Do mesmo jeito que vocês Estão fazendo a seleção de garotos Como se escolhe tomar Nós estamos mudando de pensamento Estamos escolhendo também Homem se deu valor Porque o ditado é A gente está faltando no mercado Deixar elas correrem atrás Porra Pensando bem Tem uma mulher mais escrota Em pensamentos Em termos de pensamento Vai pensar que eu estou falando Que todas as mulheres São escrotas Não tem em todos Eu namoro Uma mulher linda Um beijo pra você amor Vamos lá Eu vejo várias garotas por aí Escolhendo rapazes Com a moto do papai Estão com a moto do meu pai E se achando as rainhas Essas meninas ao menos terminaram o ensino fundamental Você pode ter certeza disso Essa é a realidade Renocionamento É escolha Você homem que não escolhe Você que só quer pegar Vou fazer um sexo Vou lá Vou só meter Ainda chega pros amigos E sai espalhando Ó Cacem velho Ó Parabéns pra você Ó Aqui ó Homem de verdade Mostra como é que se faz Com uma mulher E faz todo mundo Que tá ali Perceber que você É foda Seja homem de verdade Se não daqui Dez anos Eu vou te ver Com a panela no sofá Assistindo o tufão Beijando mulher Beleza Pense nisso Beleza galera Eu sou o Caio Galhadi Adiciona aí ó O Lucas Santos Nosso produtor Vai colocar em algum lugar aí Pra você adicionar o link Do Facebook Do Twitter Do Canal Do Não sei o que lá E tá valendo Foi um prazer estar aqui com você Meu Facebook é Caio Galhadi Pra você que quer me adicionar Twitter Caio Galhadi Beleza É só você pesquisar lá Eu tô indo Fui Então Fica a mensagem Tá Olá Sou a vaga do Google Tradutor Se gostou do vídeo Clique em gostei E se não gostou Vá dormir Tudo Vá dormir E se não gostou Do